Boa noite, bem-vindos a Tempo e Informação. Mais um dia sem variações significativas nas condições atmosféricas. Recordo-lhe que não chove desde o dia 1 de janeiro. Isto tudo em consequência da ação anticiclónica que pode ver na sequência de imagens de satélite que se impõe em toda uma vasta região, que vai desde uma parte a leste dos Açores até à Europa Central. Toda esta região com céu pouco nublado ou limpo, na velocidade baixa no arquivo da Madeira e nos Açores à aproximação de uma depressão e de uma superfície frontal associada. Alguns aquaceiros, mas ainda fracos, fejamos as previsões para este dia de domingo, na realidade dos Açores. Um dia marcado agora já com períodos de chuva mais frequentes, céu geralmente muito nublado e vento do sudoeste entre 35 e 45 km por hora, tornando-se com valores entre 15 e 25 no grupo ocidental, mantendo esse valor no grupo central e no grupo oriental, ainda de sul, entre 20 e 30 km por hora, mas rodando para o sudoeste ao longo do dia. Segunda-feira será marcada também ainda por períodos de chuva, geralmente muito nublado e vento de oeste entre 20 e 35 km por hora. Quanto ao dia de terça-feira, é um dia de viragem nas condições atmosféricas, geralmente muito nublado, períodos de chuva e vento do sudoeste entre 35 e 45 km por hora, mas ao longo do dia a variação para regime de águaceiros com possibilidade de trovoadas e o vento a rodar para o noroeste. Território do arquivo da Madeira, céu cumprido muito nublado, vento do sudoeste com valores inferiores a 15 km por hora. Na segunda-feira, um dia com um pouco mais de nublosidade, o vento do sul entre 10 e 20 km por hora. Terça-feira, céu geralmente muito nublado, vento do sudoeste entre 25 e 45 km por hora e períodos de chuva apenas a partir da noite. Quanto ao território portugal continental, este domingo manterá as características do tempo que temos tido, céu geralmente limpo, condições de acentuado arrefecimento noturno, conformação de gregada principalmente nas regiões do interior, o vento de leste até 15 km por hora e agora uma pequena subida dos valores da temperatura máxima do ar. Quanto à segunda-feira, uma ligeira perturbação das condições na região norte apenas afetando a nublosidade, inicialmente com o céu pouco nublado, mas tornando-se o céu em geral muito nublado ao longo do dia, o vento do sul com valores inferiores a 15 km por hora, mas aumentando para valores entre 15 e 25. De qualquer maneira, ainda condições de arrefecimento noturno, conformação de gregada tanto nas regiões do norte como nas do centro e do interior sul, o céu geralmente pouco nublado nas regiões do centro e do sul, condições favoráveis para a formação de novo eiros e agora aqui uma pequena subida dos valores da temperatura mínima do ar. Quanto à terça-feira, céu geralmente muito nublado, é o indício de uma situação de mudança que transitará depois para a quarta-feira, mas dizia-se, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva a partir da noite no litoral norte. O vento agora já de sul entre 15 e 25 km por hora, isto nas regiões do norte e do centro, nas regiões do sul com valores até 15 km por hora. Era tudo por agora. Voltaremos com a primeira informação do dia, que estará consigo cerca das 15 horas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.